Gilberto Gil está há mais de 50 anos no palco. Um espaço sagrado para ele, um lugar para cultuar a deusa música, para viver a negritude, para ser humano, para transmutar. E aos 80 anos recém completados, Gil ainda nos guia pelo seu legado em duas novidades. Um museu virtual que acabou de ser lançado na maior plataforma de artes digital do mundo com mais de 40 mil imagens. Com música o que eu mais gosto é de estar no palco. Gosto muito também de tocar em casa, de compor e em terceiro lugar eu gosto de gravar. E uma série para streaming com imagens íntimas, bastidores de uma turnê em família. Essa visão superficial de relação cultivada entre filmes e imagens. Falta ainda uma coisa que a vida vai te dar, que é a empatia. Eu cheguei aqui de bicona, mas eu acho que você tem que baixar sua bola. As pessoas têm o direito de colocar os versos do tamanho que eles queiram. Hoje o Metrópolis celebra mais um ciclo desse artista em movimento. Viva Gil! 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 A gente tem que pensar esse show, tem que pensar esse repertório. Por que a gente não transforma isso numa série, né? Eu tocava isso quando era menino. A vida vai oferecendo bandejas de opções, né? Posso agir desse jeito, posso agir daquele, daquele outro. Fiquei como um adepto da bondade radical. O desafio pra mim era esse. Era ter alguma coisa que fosse palatável no sentido contemporâneo da imagem, da televisão, do documental. Cada um tem que defender uma música pra estar no show da turnê. Agora, esse formato de a gente acompanhar a criação do repertório e um repertório muito baseado na relação que cada um tem com a música do Gil é muito poderoso. E como é que surge isso? Isso foi uma ideia do Hermano Viana, tá? O Hermano, nosso roteirista, ele teve um trabalho muito minucioso de falar com cada membro da família e tecer um roteiro pra entregar uma pauta pra que eu pudesse conduzir a direção. Foi um trabalho de como conduzir sem aparecer. As pessoas têm o direito de colocar os versos do tamanho que eles queiram. É poesia! Eu acho que essa ligação é muito linda, né? A ligação que vocês têm com a música dele e a história dele sendo contada a partir da música que vocês escolhem. Pra mim, o significado disso é esse. Ele tá realmente colhendo em vida todo o amor, todo o afeto, toda a troca, todo o conhecimento, a educação que ele passou pra gente. Essa bondade, sabe? Pra gente saber que a gente pode contar um com o outro, que a gente pode desabafar, que a gente pode chorar, que a gente pode abraçar, que a gente pode rir, que a gente pode cantar. Não é também uma coisa só e apenas provocada por esse momento ou por esse projeto, né? Assim, no ano passado a gente já fez uma turnê que a banda era eu, José, João e a Flor. Mas a natureza dele já vem sendo ter a família por perto nesse lugar, no estúdio e no palco. A presença das crianças no documentário é muito poético. Elas estão muito presentes e é muito lindo ver vocês como filhos e como pais. Eu acho que é muito lindo você ter o personagem principal dessa série, que é meu pai, tendo a história dele contada pela perspectiva de todos os filhos, netos e bisneta. A gente ter crescido podendo estar perto de você, perto da sua obra, é uma aula de vida. A ideia da paternidade, quer dizer, talvez fosse exatamente inspirada em mim, criança, ainda criança, pelo modo como a paternidade e a maternidade e a fraternidade se davam na minha família. Eu já estava pronto, eu cresci pronto para ser pai. A família, né? A familialidade. O Metrópolis volta amanhã. Tem mais novidades e conteúdos também nas nossas redes sociais. A gente espera por vocês. Se você chegou até aqui é porque gostou. Ai, que bom! Então vamos fazer o seguinte? Aproveita, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal. É no ícone vermelho aqui embaixo. E para não perder nenhum programa, você sabe, né? É só clicar no sininho que a gente te avisa quando tiver conteúdo novo.